E eu vou fazer tudo que ele não quer que eu faça, deixa eu só voltar aqui pra minha visão normal, ae, eu vou plantar flores, eu vou fazer tudo que ele não gosta que eu faça, porque eu quero ele muito irritado quando ele ver esse vídeo, e é isso, tô hackeando a conta dele, tô caçando umas flores aqui, provavelmente eu vou morrer, porque eu quero encontrar alguns zumbis, eu quero, vai que nessa brincadeira eu encontre alguma coisa legal, e é isso, eu quero muito saber onde eu encontrei, pra quem assiste a série e tal, que a gente faz aqui, a nossa casa, verdade, eu vou destruir esses vidros que eu não gosto, eu me sinto tipo num aquário, eu vou usar uma picareta de diamante, não sei se quebra as coisas, não, não quebra, deixa eu ver a espada, quebra, aí, aí pessoal, eu vou quebrar o vidro, porque ele vai ficar irritado, ele quis colocar esse negócio feio aqui, eu não gosto dele, acho muito chato, e, será que eu destruo toda a casa, tô pensando aqui, será que eu sou muito má, eu acho que não, eu acho que só o vidro tá bom, vou quebrar todo o vidro, porque eu quero tomar um ar, sabe, nossa, parece, me sinto num zoológico dentro desse vidro aqui, peraí, aí, não sei porque tem duas camas, se a gente dorme naquela lá também, eu acho que eu vou ter uma cama, será que eu consigo? Nossa, ele vai ficar muito bravo quando ele ver esse vídeo, meu Deus do céu, gente, o Pedro é muito bravo, destruir, destruir, sair correndo, vai, 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 vou caçar as flores, 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 quem assiste The Walking Dead aí? Olhe para as flores, sempre olhe para as flores, e, nossa, só tem flor branca aqui, que chato, eu queria aqueles arranjos, sabe, eu vou procurar e eu vou achar, eu vou, eu tô com medo de encontrar alguma coisa aqui, eu morrer no meio do caminho, ai, achei um negócio aqui, quer ver eu morrer, quer ver eu morrer, eu vou entrar aqui, gente, não sei o que é isso, não sei o que eu tô fazendo da minha vida, Só sei que tem, tem lava aqui, já vou morrer, vou embora, tchau, tá vendo, ai, olha, tá vendo, já morri, eita, eita, morri, deixa eu ver se o vídeo tá quebrado, tá quebrado, ah, tá, super noob na conta de senhor Pedro, que é o rei do PVP, será que isso vai murchar um pouco a imagem dele? Ainda bem que ninguém tá vendo, né, pelo menos, pelo menos isso, gente, não tem flores aqui, não sei, achei cogumelo, vou levar cogumelo, vou falar aqui, aqui, vou enfeitar a casa de um jeito que ele vai odiar, ele vai odiar, quer ver, achei uns negócios aqui, achei os arranjos, adorei, rosa ainda, tô pegando, tô pegando, e é isso, vi alguma coisa correr ali, eu tô pegando as coisas, eu tô passando em cima e eu não tô pegando, Será que tá cheio o negócio? Deixa eu ver, tá cheio, eu vou, eita, e agora, o que que eu posso jogar fora? Eu vou jogar isso aqui, é, vou jogar isso aqui, eu não vou passar em cima, mas não vou pegar o negócio, né, ali, vou pegar as flores, e é isso, eu vou enfeitar a casa bem brega, do jeito que ele não vai gostar, só falta ele gostar, né, gente, daí eu vou sentar e chorar no meu cantinho, Olha lá, mais flores aqui, achei um monte de flores aqui, ai, ai, viu, tem até azul, ele vai odiar, gente, ele ficou muito bravo comigo, vocês lembram? Ai, travou, ele ficou muito, muito, muito bravo comigo aquele dia, porque eu, Eu, eu vou jogar fora isso aqui, isso aqui, tá, joguei fora, simplesmente joguei fora, não sei se é importante, não sei se ele vai querer usar, não tô ligando, gente, não tô ligando, tô aqui pra fazer o Pedro ficar muito irritado, quando ele ver esse vídeo, E eu tô pegando aqui tudo, ai, meu Deus, ai, eu não gosto desses oceanos aqui, nossa, gente, eu vou fazer bem na frente da casa, sabe, e eu vou ficar quieta, eu vou ficar quieta, eu só vou falar assim, assiste o vídeo que eu fiz Nossa, eu vou ter que tirar de novo alguma coisa daqui, o que que não é importante, gente? Ah, ele falou que isso aqui não servia pra nada, né, gente, eu vou jogar fora, depois ele vem catar qualquer coisa Ele falou, ai, peguei um negócio de ouro lá, mas não serve pra nada, mas eu acho que serve, né, porque é ouro, né, gente, é pra servir Nossa, ele ia ficar muito bravo, que eu tô deixando coisa de ouro pra trás pra pegar, ai, não gosto de água, não gosto de água, esses polvos, eu tenho muito medo Eu quero só ver se eu vou conseguir voltar pra casa, vai ser muito engraçado, né, se eu pegar esse monte de coisa e não saber o caminho de volta Mas eu acho que eu sei Acho, acho, né, achismo, puro achismo mesmo Eu acho que, nossa, achei os arranjos ali, o que mais eu vou ter que jogar fora? Nossa, e agora, gente, parece tudo que é importante, o osso, não, do cachorrinho, tadinho do cachorrinho Eu vou jogar Ai, meu Deus, ele vai ficar muito bravo comigo, vou jogar isso aqui, ai, joguei isso aí correndo Ai, eu vou pegar essas flores, eu vou pegar Gente, por que que não tá pegando? Será que tá pegando? Não tá pegando Vou jogar isso aqui também Vamos ver se daí cabe Ai, peguei de novo o negócio Pera, gente, por favor, tenha paciência comigo, tá? Não sei jogar direito, tô aprendendo, tá bom? Juro que eu vou ficar boa nisso, vocês vão ver Vou ficar ótima nisso Eu só não quero ficar perto do oceano, eu tenho muito medo daqueles polvos e tal Achei, ai, tá ficando a noite, gente, vai começar a aparecer zumbi aqui, vai ser péssimo Eu já tô perdida, já não sei mais por onde que eu vou, acho que eu tenho que subir ali, né? Ai, ai que o computador do mão... Ah lá, já encontrei coisas aqui que eu não quero encontrar Ai, ai, vai ser muito engraçado se eu não conseguir chegar na casa viva E eu tenho um monte de flores Ah, qualquer coisa... Ah, aqui, passei por aqui, deixei o negócio ali Deixa eu ver se eu acho a cara... Ali é a casa! Gente, eu tô super localizada já, tô... Nossa, eu tô super... Nossa, e agora? Pera, tô um pouco... Aqui, eu quero chegar na casa antes de aparecer algum zumbi Porque eu fico um pouco nervosa de ficar sozinha aqui, cheia de zumbi E... Tá chovendo! Ah, não! Ah, não! Nossa, agora ficou ruim, hein, gente? Como é que faz parar de chover? Hã? Pera aí... Ai, eu joguei as flores fora Não, pera Eu vou fazer isso aqui E cadê? Aqui... Não, pera Eu tenho que tirar daqui Mas eu tenho muito item, credo! E é isso Cadê? Eu vou plantar aqui Vou pôr bem na porta, assim Que daí ele vai ver E vai ficar aqui Aqui Vou fazer tipo um arranjinho assim, ó Ó, 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 ó Nossa, tá muito feio isso Até eu que gosto de flores Reconheço que tá muito brega Ele vai ficar muito bravo Quer ver? Desculpa, gente Eu sou muito devagar nisso Eu sei, tá? Deixa eu pegar aqui E pôr aqui Eu vou fazer um caminho Nossa, dá vontade até de se declarar Depois disso, né, gente? Vou fazer assim, ó Um labirinto De... Vai interromper a passagem Ai, que coisa horrível! Nossa, ah, eu tô sem paciência Eu vou pôr de qualquer jeito aqui mesmo Porque... Vou pegar mais flores aqui Cadê? Tem mais que eu peguei? Não Quer ver? O que eu vou fazer? Eu vou espalhar flores pra todos os lados O Pedro vai ficar super irritado Super irritado Será que eu consegui ir pro inferno? Sozinha? Será que eu faço isso? Ah, que isso, gente? Que que é isso aqui? É um bicho? Parece, sei lá, um pônei Ai, eu acho que eu vou ter que Explorar mais aqui Porque eu não vou ficar dentro da casa, não Ai, eu tô no oceano Eu não gosto de ficar no oceano Não gosto, gente Não gosto! Vai vir o polvo aqui Eu vou ficar nervosa Ai, eu prefiro zumbi do que polvo Não sei porquê Não gosto de oceano Gente, quando eu vou na praia Eu nem entro no mar Porque eu... Nossa, eu tô falando muito, né? Mas eu tô desabafando aqui Eu não entro no mar Porque eu não gosto Eu tenho medo de bicho Tenho fobia de tubarão Se eu vejo foto de tubarão É bizarro É idiota Mas eu... Eu fico nervosa Eu não gosto Eu passo mal E eu não gosto de água Por causa disso Acho que eu me sinto presa, sabe? Se eu ver algum bicho Eu vou cair aqui Se eu ver algum bicho Tipo, na água É difícil a gente sair rápido da água, sabe? Eu acho que é por isso Que eu fico nervosa E daí no Minecraft eu fico também E é isso Ai! Que susto Acho que ele tá vindo Gente, tchau Dá like no vídeo Por favor, por favor, por favor Nossa, você ficou muito brava comigo E tá chovendo aqui Tchau, gente Dê like no vídeo, por favor E é isso Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau